Muito bem pessoal, eu estou aqui no Universo Burgos, quero tratar com vocês aqui na íntegra uma novidade no Rovan, portanto eu só tenho que agradecer a vocês, clientes e parceiros de todo o Brasil, que acreditam no nosso trabalho. A gente fabrica camisas, gola careca, diretamente da fábrica, diretamente da indústria, fabricando shorts mauricinhos com qualidade, mercadoria também diretamente da fábrica, a gente pega as matérias-primas e transforma elas em mercadorias populares com uma qualidade impecável e com preço pessoal, impecável também. Confira você aí, clientes e parceiros de longe, você aí que quer colocar seu próprio trabalho, sua própria empresa, quer trabalhar no dropship, quer trabalhar nas redes sociais, quer ter sua própria plataforma digital, quer ganhar seu pão de cada dia, primeiro passo, procure empresas que fabrique diretamente da indústria, não só como a Burgos, mas como outras empresas, milhares de empresas nesse Brasil. Portanto, a gente está aqui pessoal, para compartilhar com vocês mais um passo da nossa empresa, a nossa empresa deu um passo primordial, a gente está estendendo, larguecendo as tendas, entretanto, a nossa empresa compartilha com vocês essa novidade. A primeira novidade é essa, a nossa empresa está com o site, entra agora aí www.com ou www.burgoscamisaria.com.br Você vai ver aí passo a passo, na íntegra, quem somos nós, enfim, está aí mastigadinho, está o milho da pipoca, tá bom pessoal? 2, o nosso e-commerce é aqui que eu quero quebrar um biscoito com vocês, dobre a atenção agora, por quê? Porque no dia 4 do mês que vem, o mês que vem, a gente está outubro, 90 de dezembro, no mês de dezembro, dia 5 de dezembro, a dia 4 de dezembro, a nossa empresa, Burgos, vai lançar o e-commerce da empresa. Pessoal, vai ser o pipoco da dinamite, uma proparoxita, né? Um ípido levado ao quadrado, o pipoco da bomba, o relâmpago do raio que bateu na cabeça do capeta. Prepare-se, por quê? Porque a gente vem com muitas novidades. Pessoal, vocês lembram, naquela época, que dizia, a mercadoria está com preço de banana. Pessoal, não existe mais preço de banana na parte da terra. Não existe, não existe. Hum, não existe. Sabe por que não existe, pessoal? Porque tudo está caro. Antigamente dizia que tudo estava caro, era um caminhão de japonês. Nem caminhão de japonês estava caro, pessoal, está não, tá bom? Mas, a gente, aqui na fábrica, a gente ganha centavos para chegar a mercadoria até vocês com preço de banana. Eu tenho preço de banana. E eu cubro propósito, eu cubro propósito. Vamos trabalhar, faça um teste, tá bom? Não fique chateado com o José Burgos, não, mas faça seu pedido, manda para mim, que a gente envia para todo o Brasil. Você lembra aquele jumento de matrizamento? Eu envio por ele também. A gente tem parceria com a Janglog, a gente tem parceria, pessoal, com a transportadora Azul, a gente tem aí uma parceria na íntegra com os Correios, a gente envia. A gente calcula automaticamente. É aí que eu quero quebrar o segundo biscoito. Não sai daí não, segura aí. O que eu quero tratar com vocês aqui na íntegra, aqui no nosso escritório da Burgos, é o Ecomas. Dentro do Ecomas, eu quero presentear vocês. Clientes meus que me compram mil, duas, três mil peças aqui na fábrica. Eu vendo na seda, no me faz rir, no calvão, no papel bordado. Vou ver uma aqui que eu estou entalado. Dois, eu quero tratar aqui com vocês que lá no Ecomas eu vou dividir em 12 vezes, olha que beleza, no cartão, na plataforma digital no Ecomas, lá vai ter passo a passo, você vai comprar a mercadoria e eu vou dividir preço de avista no cartão em 12 vezes. vai ser para quebrar o coió, vou quebrar um saco, uma caixa de biscoito. Por que eu quero fazer isso, pessoal? Para facilitar o seu trabalho. Poxa, nem todo pai de família, pessoal, está com dinheiro suficiente, está com dinheiro, olha, mas às vezes o pai de família está com um cartão e ele quer comprar. Vou vender no boleto bancário, vou vender no cartão, dividir em 12 vezes. Se preocupe não, vou fazer isso de coração para vocês. Se prepare, tá bom? www.burgoscamizaria.com.br. Entra lá, você vai se familiarizar. E outra coisa aqui, pessoal, que eu quero tratar com vocês. A nossa empresa está com Telegram, ou Telegram, como é chamado em algumas regiões. Portanto, o nosso Telegram, ele é uma plataforma e nessa plataforma, ele é integrado com o nome Burgos Telegram. Se você entrar no Telegram e colocar o meu contato, que é o contato da fábrica, 8197284702, não vai pegar, não vai pegar. Porque tem um robô lá automático e ele não vai entender pelo número do telefone. E sim, se você colocar lá Burgos Telegram, aí vai aparecer lá, você vai receber catálogo automaticamente, dia e sol, sol e noite, madrugada. Quando você estiver lá no OIS, você pode falar de madrugada, no feriado, enfim. Vá lá e fala lá, faça um teste, tá bom? Portanto, pessoal, eu agradeço a vocês, clientes e parceiros, que têm paciência conosco, que estão acompanhando a gente aqui, tá? Nem Jesus agradou a todo mundo. Meu desejo é atender todos, pessoal. E eu estou lutando para atender todos. Para isso, a gente está investindo em plataformas digitais, pessoal. A gente está investindo pesado, pesadíssimo, pesadíssimo, para tudo isso facilitar para vocês. Agora, tem uns aí, pessoal, que fica chateado, que a gente demora a responder. Ah, falei lá inúmeras vezes, não me respondeu. Ah, pensa que é mal vontade, pelo amor de Deus, pessoal. Não, gente, pelo amor de Deus. Se você quer ser respondido, imediato, então me ligue. Me ligue, tem gente que dá um toquezinho lá no Instagram. Gente, ninguém é obrigado a responder a ninguém. Eu preciso de você, você precisa de mim. Gente, eu costumo dizer o seguinte, nem eu lhe dê favor, nem você me dê favor. A gente aqui deve, um ao outro, uma parceria. Eu fabrico, tá ok, pessoal? O produto, vendo a vocês, você é abençoado e eu sou abençoado. Agora, chegar a tirar pedras, pessoal, como é? Como é que pode julgar uma pessoa, crucificar uma pessoa, matar uma pessoa, julgar uma pessoa sem antes? Primeiro, ouvi-la. Primeiro, para a gente chegar às conclusões, a gente tem que ouvir a pessoa, procurar entender o que aconteceu para a gente crucificar aquela pessoa, tá bom, pessoal? Agora, tirar a pedra da pessoa sem a pessoa saber o que houve, aí minha vó dizia que pimenta no fiofó dos outros é refresco de baumilha. Aí, pessoal, vamos quebrar os biscoitos aqui. A gente precisa um do outro. O universo, pessoal, ele é para todos, tá bom? Então, entretanto, compartilho aqui com vocês. Falou lá no Instagram, falou no WhatsApp, meu filho, deu 10 minutinhos, eu, 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 quando eu comprei um carro, vou falar com o vendedor no WhatsApp e ele não me respondeu imediato. O que é que eu fiz? Bora? Eu, doutor, bora, que derrote, falei lá contigo, eu quero entupar o carro aí na seda, não me faz ir, bora ver o que aconteceu. Então, gente, pelo amor de Deus, falou lá, não foi respondido imediato. Se der 5 minutinhos, 10 minutinhos que você falou no WhatsApp, não foi respondido, me ligue. Eu paro o que eu tô fazendo. Se eu tiver fazendo o IES, eu paro pra lhe atender. Não, não paro não, né, minha? Pode parar não, né? Então, gente, peraí, vamos trabalhar. Gente, também é bom senso, pelo amor de Deus. Tem gente, vocês acreditam, pessoal, que 2 da manhã tem cliente que fala comigo. Eu, inúmeras vezes, já 10, 11 horas da noite, já atendi clientes. Já atendi clientes, 10, 11 horas da noite. Aí tem engraçadinho que fala, ah, ninguém me responde aí. Aí tem que ter paciência, tem que ter muito Jesus, não tem que ter muito Jesus. Mas, enfim, pessoal, tá bom? A gente tá aqui pra servir vocês, conto comigo, conto com nossa empresa. Mercadoria nós temos, fabricamos, graças a Deus, temos 28 pessoas que trabalhamos conosco direto e indiretamente. Camisa, short, pessoal, a estrutura interna, 100%. Eu não tiro a razão de vocês, não, eu não tiro a razão de vocês. Eu não tiro a razão de vocês. Tem clientes, pessoal, que fica chateado. Ah, José Burgos, eu comprei meu pedido. Meu pedido foi enviado pelos correios. Os correios demorou a entregar. Aí, José Burgos, a culpa é de quem? A responsabilidade, eu mato no peito e deixo a bola na marca do pênalti pra você fazer o gol. Não faça efeito do Roberto Burgos, não, tá? Faça efeito do Romário, ó, faça o gol. Agora, pessoal, vamos entender o porquê a mercadoria não chegou. A minha logística funcionou. Eu fui, deixei o pedido nos correios. Às vezes, pessoal, os correios atrasam. Às vezes, frustrou os correios, atrasa a mercadoria, não chegou, a gente liga pra lá. A responsabilidade é minha, eu vou lá buscar, ligo pro gerente, que é um gerente geral, que é Fábio. Ligo, Fábio, o que aconteceu com o pedido do meu cliente? Aí, agora eu entendo. Às vezes, o cliente compra, ele quer que a mercadoria dele chegue rápido. O dinheiro dele não é capimão, o dinheiro dele tem que girar rápido. Por quê? Porque é bom pra mim também, pessoal. O cliente comprou, meu Deus, olha aqui, olha esses pedidos aí, ó. Meu câmera vai mostrar pra vocês aí na íntegra aí, ó. Esses pedidos aí, ó. Esse pedido foi faturado hoje. Hoje mesmo vai ser enviado, o cliente comprou hoje de manhã, vai ser enviado. Às vezes, eu fico à mercê dos correios. Os correios vêm aqui no escritório, vai na fábrica, eles vão coletar. A gente tem um convênio com os correios. Quando eles coletam, a mercadoria vai pra o depósito. Eu fico aqui, ó. Ó, nessa hora, aquela hora, tem que tá criando. Fico aqui esperando os rastreamentos pra mandar pra vocês. Às vezes, lá, eles atrasam. Aí, meu amor de Deus, eu não tenho sistema dos correios, não. Tem que esperar. Então, eu tô lutando, pessoal, pra... Ó, gente, então, assim, tá... Não é fácil, não. Mas, graças a Deus, entre trancos e barrancos, a gente vai driblando, vai chegando. E a gente envia e tem chegado todos os pedidos aí, graças a Deus. Acontece de um ser premiado? Acontece. Acontece de um pedido atrasar? Acontece. Eu tenho uma cliente, Cris. Rapaz, pelo amor de Deus, eu vou até ligar pra ela. Tudo bom, Cris? Vou ligar pra Cris, de Rondônia. Meu Deus do céu. A cliente comprou e o pedido da cliente lá nos correios. Eu vou quebrar um biscoito aqui. Vocês sabiam, gente, que na minha opinião, nada contra, tá? É a minha opinião. Na minha opinião, os correios tinham que ser privatizados. Tinha, tinha que ser privatizado. Sabe por quê, pessoal? Porque, pelo amor de Deus, pasme aí os que trabalham nos correios, na hora dessa, eles vão ficar até chateados comigo. Mas, gente, não tenha medo, não. Deus tá no controle de tudo e de todas as coisas. Mas, quando se privatiza, gente, as coisas... É uma desorganização. Aqui em Pernambuco, tem maior do que dois estados de futebol. Tem lá bilhões de mercadorias indigentes sem comprovante, sem nota. Às vezes, os clientes vão, eles rogam lá, arrancam o selinho. Depois que o endereço some, eu quero ver como é que vai achar a mercadoria do cliente. Aí fica lá pedido. Tem que ser um negócio, tem que organizar, tem que organizar a casa. Mas, enfim, vamos pra cima, vamos ganhar dinheiro, tá bom, pessoal? Se não, tem correios, tem transportador, tem vinho aéreo. Por isso que eu gosto da Muvuco. Eu sou sulanqueiro, viu? Tu é empresário, Zé, não sou empresário, não. Sou sulanqueiro. Eu gosto do povão. Eu gosto de estar lá no meio do povo. Eu gosto de estar lá. Sabe por quê, pessoal? Porque lá em Santa Cruz é o melhor lugar do mundo, do universo. Meu filho, ônibus, carreta, excursões, de todo, de todo. Eu quero uma excursão topada. O Washington Tour. Envia, pessoal, até no vento. Ih, o homem envia. Ô, véi margem. Ele envia pra todo o Brasil. São Paulo, pega lá na 25. Ah, eu quero pra Rondônia, Macapá, Roraima, agrioturismo. Raimundo Turismo. Eu quero que envie lá pra... A Taba Perido, onde o vento faz a curva. Onde o diabo perdeu as botas. Gente, pelo amor de Deus, procura seu timbúcio. Fale comigo. Ligue pra mim. Agora não fica aí perdendo tempo, não. Você, enquanto vai na rede social... Ai, José Burgos, eu falei, não quer vender. Demorou a responder. Tão rico, tão bilionário. Pelo amor de Deus, gente. A gente tá se estabilizando. Enquanto você tá perdendo tempo aí, tem gente lá comprando, vendendo, já ganhando dinheiro. Entendeu? Enquanto você tá aí digitando, pode me chamar. E eu concordo com você. E eu concordo com você. Pode me chamar aí que eu demoro a responder na rede social. Que eu não sou bilionário, minha empresa não é bilionária. Eu tô crescendo, gente. Eu tô... Comecei de lado e baixo pra cima, com nove camisas. Então tem altos e baixos. A gente tá se estruturando. Mercadoria eu tenho. Quer 10 mil camisas, eu venho buscar. Quer 5 mil shorts, 3 mil shorts, eu venho buscar. Eu lhe entrego na hora. Agora eu sinto essa dificuldade. Quando o camarada vai lá, mimimi, 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 pode dizer que eu demoro. Demoro mesmo. Pode dizer que eu demoro a responder. Agora me chamar de corrupto, de ladrão, não me chama não. Duvido me chamar. Chama não, meu irmão. Porque o Zé... Olha aqui, ó. Tô dando a minha cara, a tapa, a minha transparência. Tô botando aqui minha postura, minha família, meus amigos. Amigos do meu câmera-me aqui, a esposa dele. Meus parceiros, empresários que eu conheço nesse Brasil todo. Aí não, pessoal. Então, portanto, vamos trabalhar. Faça seu pedido. Chamou no WhatsApp 10 minutinhos, não tem excursão no trem transportadora. Falou lá no WhatsApp, não foi respondido. Deu 10 minutos, link pra mim. Nem que eu faço, todos os dias atendendo, mas eu tenho prazer de servir vocês. Eu tenho prazer, tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Abençoe teu comércio, abençoe tua família, abençoe a sua vida. Vamos partir pra cima, vamos ganhar dinheiro, que a gente não sabe do dia do amanhã, não. Você planta hoje pra colher amanhã. Portanto, Deus vai continuar te abençoando. Não se preocupe com a grama do vizinho, se preocupe com a sua grama. Fique de olho na sua grama. Deus te plantou debaixo de uma torneira que, por mais que o homem feche a torneira, aperte ela, mas ela ainda continua gotejando, 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 gotejando. Não tem aquela torneira que, pra o homem, tá com defeito. Aquela torneira que aperta em casa, aperta a rocha, aí a mulher diz, homem, vai trocar a torneira, que a torneira tá pingando água. Pronto, assim é Deus na tua vida. O homem fechou a torneira, mas ela, pra o homem a torneira tá com defeito. Mas pra Jesus não tá, meu filho. Vá-se embora, vá-se embora. Deus vai mudar o quadro da tua história, vai mudar a tua vida. Esse é o teu ano, chegou a tua vez, erga a tua cabeça, vai ganhar dinheiro. Porque Deus vai tirar você de um barquinho e vai colocar você num navio. Persevere, Deus vai mudar a história da tua casa. Porque tua casa pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. Deus te abençoe.